o CEO do Rumble a expor a censura e a perseguição no Brasil, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a expor a censura, Michael Schellenberger, Sérgio Tavares, os parlamentares todos no Parlamento Europeu, no Congresso Norte-Americano. Portanto, a pressão agora é muito grande. E mais ainda virá um dos comentadores, ele disse neste momento Elon Musk já leva como missão a causa brasileira. Não é por dinheiro, não é por nada, é missão mesmo. Ele leva a peito. Portanto, quando ele falar, e atenção, se ele falar, se continuarem a picar, que é uma expressão que usamos aqui em Portugal, se continuarem a puxar por aí, se continuarem a querer apertá-lo, ele ainda vai fazer pior. Ele vai fazer ainda muito pior. Portanto, isso é enorme. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um React aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do canal Auri Verde, ao qual eu quero deixar os créditos. Jornalista português, Sérgio Tavares, dando entrevista hoje, né? Para falar das arbitrariedades que foram feitas no Brasil. Os caras estão desaparecidos, cara. Sumiram. Ninguém ouve mais falar nos poderosos chefões aí, né? Estão usando uma estratégia, né? Esperar as águas baixarem, falar em águas. Já me lembra aí o que está acontecendo aqui no RS, né? Ontem eu vi uns vídeos aí de pessoas que moram lá relatando, né? O assunto não tem nada a ver, mas relatando que é muito maior o número do que o que se passa na imprensa. Eles falaram que a imprensa está mentindo. A gente não sabe o motivo, mas que o número é maior. O negócio está complicado lá, gente. E quando baixar tudo, aí que a gente vai ver o que esse pessoal aí estava escondendo ou não vai ver, né? Ou eles vão montar algum plano para esconder mais ainda da população brasileira o que realmente está acontecendo lá. Falar convosco para comentarmos também a atualidade aqui da Europa, também aí do Brasil. Embora hoje venha mais comentar o que se passa no Brasil, depois de uma semana importante, com mais essa audiência no Congresso Norte-Americano, com algumas figuras com quem eu tinha estado também da primeira vez, na primeira ação, em Washington. Mas, claro, primeiro que tudo eu tenho que dar-vos aqui, é porque é incontornável, é uma situação dramática e mesmo aqui na Europa estamos a par do que se passa no Rio Grande do Sul e, portanto, manifestar toda a solidariedade. Já partilhei também nos meus canais a situação dramática que aí se vive e vamos fazer também aqui força para que mais pessoas ajudem, para que sejam solidárias nessa campanha que vocês ainda agora falaram e que corroboram também. Por isso, acima de tudo, uma palavra de conforto para todos os brasileiros que estão a sofrer. Eu não consigo imaginar o que é de um dia para o outro ver a vida assim arruinada da maneira que eles estão a ter, mas pronto, saibam que não estão sozinhos e que também aqui na Europa sabemos o que se passa e temos denunciado. Aliás, Sérgio, trata-se de um dos estados mais conservadores do Brasil. Então, você pode ter certeza que você, Sérgio Tavares, o que deve ter de fã do seu trabalho, quem acompanha o teu trabalho, que te prestigia no Rio Grande do Sul, Sérgio? Eu posso imaginar, porque é muita gente que nos acompanha via Aure Verde Brasil, ter o canal no YouTube, e como se trata de um estado conservador na sua essência, você deve ter muita gente que te admira ali, viu, Sérgio? Sérgio, essa tua palavra de apoio agora vai fazer a diferença sim, esquenta o coração desse povo sofrido e que precisa de tanto desse carinho agora, viu, Sérgio? Exatamente, e não esquecer também que chegam aqui também as notícias da forma como este desgoverno tem quase sabotado as operações de ajuda, como as autoridades têm imposto a burocracia, como a própria SBT mostrou, e que depois a Globo promoveu fake news e veio dizer que não, que era mentira, mas veio-se a provar a verdade, até nisto aqui, eles conseguem ser tão maus e descer tão baixo. O jornalismo, de facto, da Globo, dessas UOLs, dessa gente, é tão mau, é mau, mau que até em uma catástrofe onde todos deviam estar unidos do mesmo lado, até aí conseguem bater no fundo, portanto, até nisso, até esses escândalos chegam aqui, infelizmente, porque cada vez mais gente acompanha a realidade brasileira, cada vez mais gente acompanha também o meu canal, que mostra muito do que se passa aí, por isso também essa palavra de que estamos cientes dos escândalos que estão a ocorrer em torno desta situação dramática, que não deveriam acontecer. Este governo deveria facilitar o mais possível, devia canalizar o máximo de verbas, em vez de andarem a passear e gastar em aviões e tudo mais, deviam dar o seu esforço, em vez de fazerem piadas com o futebol, como vimos Lula a fazer, mas pronto, vamos manter a cabeça erguida e gostaria de um dia, eu espero que um dia vou ir ao Rio Grande do Sul, visitar esse povo depois de se levantarem e de se erguerem, porque acredito que vão conseguir, vai ser difícil, mas vão conseguir, obviamente, superar esta situação dramatíssima. Sérgio, e a audiência nos Estados Unidos, qual a tua leitura diante do que a gente assistiu na última terça-feira, Sérgio? Exatamente, era sobre isso que eu vos queria falar. Eu estive a assistir nem íntegra a toda essa audiência, estive até em direto para o canal Terça Livre, do Alan dos Santos, que estava lá também nessa audiência, e só não estive presente, porque não é possível ir a todo lado, vocês, como devem calcular, os gastos para sair aos Estados Unidos são muito, muito elevados. Eu costumo brincar que da última vez que lá fui, da primeira vez que lá fui, deixei lá um rim, então agora quis guardar o segundo rim para não ficar, porque é tudo muito caro, desde os hotéis, desde a comida, desde as viagens, então com alguma pena minha não foi possível ir, e até porque eu também não gosto de estar sempre a pedir pix, não gosto de estar, porque pronto, acho que há outras causas mais importantes neste momento, e então desta vez optei por ficar cá, mas ia divulgar por cá. E a minha leitura foi incrível, foi incrível, é o adjetivo que eu encontro, porque? Ter aquela parlamentar, aquela congressista republicana, com aquela fotografia do Alexandre de Moraes, lavou-me a alma, encheu-me o coração, a mim com certeza de milhões, porque significa que ele já está a ser exposto, já em pleno Congresso norte-americano, já tal como foi exposto também aqui em Bruxelas, aqui na Europa, quando eu estive junto dessa comitiva de parlamentares, foi exposto por eurodeputados da Holanda, da Hungria, de Espanha, da Polónia, e agora vê-los também a serem expostos em pleno Congresso norte-americano. Foi muito, muito reconfortante ver também a forma como a comitiva conseguiu descrever a situação que se passava, o próprio CEO do Rumble a falar de factos, Michael Schellenberger, o Paulo Figueiredo, acho que foi muito, muito importante, foi mais um passo importante, porque é tanta a pressão agora, e tanta coisa mudou desde a vez que eu estive em Washington, nessa primeira ação que eu lá estive, em que muitos petistas até brincaram e disseram ah, foram barrados no baile, e nós avisamos, não, não fomos barrados no baile coisa nenhuma, foi simplesmente adiada à audiência, e agora, graças a essa sabotagem que tentaram fazer, em vez de termos uma ação em Washington, vamos ter duas, e a segunda será muito mais forte, e assim se concretizou. Esta comitiva foi, claro, foi fortíssima, até o próprio Nicolas Ferreira, que não tinha estado na primeira, pôde estar nesta segunda, juntamente com Gustavo Guerra e Eduardo Bolsonaro, estavam ali vários jornalistas também, o próprio Alan dos Santos, etc., e foi uma audiência histórica, onde depois vemos o outro lado, porque também tiveram a palavra os democratas, e foi incrível, a forma como eles batem no fundo, com tanta coisa importante que ali estava a ser falada, sempre que os democratas falavam, eles fugiam completamente ao tema e ao assunto da audiência, batiam na tecla do 8 de janeiro, dos 6 de janeiro, do Capitólio, do golpe, que nunca foi provado, nem nunca será provado, e nunca falavam da censura, nunca falavam da perseguição, nunca falavam dos factos do Twitter Files Brasil, fugiam, fugiam, fugiam. Chegava a ser hilariante, às vezes, ouvi-los, aquela cara de pau, para não dizer que eu, sem conhecer esses escardistas, esses congressistas, esses escardistas, eu só pela aparência percebia logo que eles eram escardistas, como lá estava uma delas lá a falar, ainda ela não tinha falado, eu vi logo, hum, esta tem aspecto de escardista, porque eles até nesse aspecto conseguem ser diferentes, mas a forma como fugiram sempre às conversas e ao tema, foi quase hilariante, e mostra de facto que eles não têm argumentos, acima de tudo não têm argumentos, para rebater o que lá foi, e também dar conta que houve uma comitiva escardista, que também foi lá aos Estados Unidos fazer uma contra-ação, absolutamente ridícula, eu vi esse vídeo deles, absolutamente ridículo, quase que foi mesmo só, como quem diz, se eles foram lá, nós também vamos, mas foram fazer figura de presença, uma coisa, uma figura absolutamente ridícula, porque o principal conseguiu-se, e como o Borgo, o Borgo e tu, a Pitoli, como nós dissemos, lá naquele Pestana, naquele dia, em Abril, no dia anterior à manifestação em Copacabana, há ventos de mudança, e tanta coisa que mudou desse mês para cá, e agora vejam que temos o CEO do Rumble, a expor a censura e a perseguição no Brasil, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a expor a censura, Michael Schellenberger, Sérgio Tavares, os parlamentares todos, no Parlamento Europeu, no Congresso Norte-Americano, portanto, a pressão agora é muito grande, e mais ainda virá, mais ainda virá, porque já, outras vozes de Hollywood, também se juntaram, e eu estou a mediar aqui, e para terminar aqui, só este tema, estou a mediar uma vinda também, dessa mesma comitiva que esteve em Washington, aqui ao Parlamento Português, junto do Chega, para também obrigar a imprensa portuguesa, a falar sobre o que se passa no Brasil, mas já é impossível, que o público não saiba, que o Brasil não vive, uma democracia limpa, que se vive a perseguição, que se vive censura, e que se estão a violar direitos, e ter ouvido esses termos, em pleno Congresso Norte-Americano, com certeza foi muito reconfortante, para quem está, como vocês, a sofrer tanta, tanta opressão, portanto, foi muito importante, mas não vai parar por aqui, não vai parar por aqui, vamos continuar, em cima deles, e eu orgulho-me também, fazer parte dessa, dessa luta. Fala Bogão. Bom dia Sérgio, grande prazer falar contigo. Sérgio, nós temos acho que mais de 100 denúncias, na organização dos Estados Americanos, sobre a censura e a perseguição no Brasil, mas até agora, a OEA não se manifesta. Após essa audiência, o Chris Smith, que é o presidente, do subcomitê global, de direitos humanos, ele encaminhou um ofício, uma carta, à OEA, para que a OEA se manifestasse, em relação a essas denúncias. Você acredita que agora, depois dessa reunião, a organização dos Estados Americanos, se manifesta ou tome alguma atitude? Acredito que vai ajudar, mas, se não mais tarde, eles vão ter que, vão ter que fazer alguma coisa. Eu estive também com o Chris Smith, até o entrevistei, a promo canal e tudo, na primeira vez que lá estive, e com certeza, que esta, que esta insistência, esta pressão, vai dar algum resultado. Foi, porque assim, não fazer nada, é que não resolve, foi o que a minha namorada me perguntou, mas, Sérgio, achas mesmo que estas ações, vão ter alguma, vão dar algum resultado. E eu disse-lhe uma resposta simples, olha, se não fizerem nada, o resultado é garantido. Esse aí, podes ter a certeza. Agora, fazer alguma coisa, pode sempre resultar de alguma coisa. E, neste momento, tem que se aproveitar, a onda, temos que surfar esta onda, de denúncia internacional, com o homem mais rico do mundo, do nosso lado. Porque, essa que é a verdade, até agora, nós tínhamos, os grandes filantropos, contra a democracia no Brasil, Jorge Soares, com milhões injetados, para implementar a censura, e diretamente ligado, ao TSE, etc. Mais outros, também lá estão metidos, Rockefellers, etc. E faltava antes, também, um gigante. Portanto, neste momento, temos que aproveitar, essa onda toda, e esse mediatismo, de ter o homem mais rico do mundo, a falar e a expor factos. Não é só falar, ele está a expor factos. Estão mesmo a comprovar factos, de interferência, do TSE, na situação que sabemos, que aqui o YouTube, não gosta que se fale muito nisso, de perseguição, de sabotagem, etc. etc. E, portanto, esta ação, calhou no timing perfeito. Eu quase que quero agradecer, a quem sabe, a primeira ação, em Washington, onde eu estive, porque fizeram-nos um favor, de que esta ação, acontecesse nesta altura, em que já temos, Elon Musk, do nosso lado, em que já temos o mundo, a falar, já depois do Parlamento Europeu. Portanto, foi mais um tiro no pé, tal como deram comigo, que queriam silenciar-me, e acabaram por me dar, muito mais voz. Também, essa primeira sabotagem, lhes correu mal, e fez com que agora, estes parlamentares, fossem com muito mais, argumentos. E só lá, faltava mesmo, o Elon Musk. Só lá, faltava o Elon Musk. Ter lá o CEO, do Rumble, foi muito importante, porque o Rumble, deixou o Brasil, e já tinha muitos, muitos milhões de seguidores lá, de subscritores lá no Brasil. Ele falou factualmente também. Portanto, são cada vez mais vozes a juntar-se. Reparem que é o CEO de uma plataforma que cresceu de 1, qualquer coisa, de milhões, para 36 milhões de utilizadores. Portanto, é uma plataforma já muito forte, o Rumble também. Portanto, eu acho que sim, eu acho que o Chris Smith também está empenhado a levar esta causa à peito. Eu falei com ele, e notou-se na forma, como ele descreveu e como ele orientou o seu discurso durante essa audiência. Portanto, eu acredito que sim, mais cedo ou mais tarde. É uma questão, é uma questão de tempo. Portanto, o que é que temos que fazer? Continuar a insistir. Insistir, insistir, insistir. Sérgio, e tem um detalhe, você citou por diversas vezes o Elon Musk, que ainda não falou. Imagina a hora que o Elon Musk abrir a caixinha de ferramentas e começar a contar toda a verdade, que é assim que ele terá que tratar o Congresso americano e ali os seus representantes, dizendo o que de fato aconteceu aqui. Então, a gente ainda não tem a cereja do bolo, que é a participação do Elon Musk, né, Sérgio? Exatamente, exatamente. E o Elon Musk já mostrou que não tem medo de nada. São célebres as declarações em que ele mandou literalmente à merda grandes multinacionais mundiais, como a Disney, a Apple, etc., após um escândalo que houve no Twitter que não foi protagonizado por ele, foi organizado pela esquerda. A esquerda simulou que havia perfis antissemitas no Twitter, criados por eles próprios, para depois fazer print screens e tentar incriminar o próprio Twitter. isso depois acabou por ser exposto e com as grandes empresas a ameaçarem deixar a plataforma do X por causa desses perfis antissemitas que lá estavam no Twitter. E o Elon Musk disse, eu não quero saber, primeiro, olha, vou-vos expor a todos porque isto é tudo uma falsidade. E depois, o Elon Musk mandou-vos literalmente à merda, ele disse, estou-me a borrifar para a Disney, estou-me a borrifar para a Apple, estou-me a borrifar para vocês todos. Portanto, ele é um homem que não tem medo, não tem medo de perder milhões, não é o dinheiro que o move, esse foi até um dos temas do meu programa 3x3 desta semana que vai para o ar hoje, onde o Gustavo Santos, que é um dos comentadores, ele disse, neste momento, Elon Musk já leva como missão a causa brasileira, não é por dinheiro, não é por nada, é missão mesmo, ele leva a peito. Portanto, quando ele falar, e atenção, que se ele falar, se continuarem a picar, que é uma expressão que usamos aqui em Portugal, se continuarem a puxar por ele, se continuarem a querer apertá-lo, ele ainda vai fazer pior, ele vai fazer ainda muito pior. Portanto, isso é enorme expectativa de ver o que é que o Elon Musk vai dizer depois do CEO do Rumble. E mais vão aparecer. Eu acredito, Alexandre, que este escândalo do Twitter é apenas o início da ponta do iceberg. Vamos descobrir o mesmo sobre a meta, vamos descobrir o mesmo sobre o Google, sobre o YouTube, que eu acho que ainda fizeram tão mal ou pior do que o Twitter no desvirtuar da verdade, na perseguição, na forma como fizeram propaganda para um lado e abafaram o outro lado, nas eleições, e como fazem na política. Portanto, isto é a ponta do iceberg e eu sinto mesmo ventos de mudança. Agora, Sejo, e aí na Europa? Bom, pessoal, devido à reviravolta no Brasil, no Rio Grande do Sul, o assunto meio que deu uma abafada, mas acredito que as coisas seguem aí a todo vapor, né? E eu acho que em algum momento alguma coisa vai ser feita, como diz o jornalista. Não, o errado você já sabe. Se você não fizer nada, você já sabe que o errado já vai dar. Agora, se você fizer, se você partir para cima, você tem aí uma chance de que alguma coisa aconteça, né? E só o silêncio desses caras aí, só deles ter parado, né? E era todo dia, gente. O pessoal via aí que era todo dia, estava falando do chefão. Todo santo dia, todo santo dia. Fez isso, falou aquilo, vai fazer isso, vai fazer, mandou parar aqui, mandou três horas, deu trinta minutos, deu vinte e quatro horas, ameaçou pegar fulano, busca na casa do filho do Bolsonaro, busca na casa do Bolsonaro, Bolsonaro atormentou baleia, Bolsonaro não sei o que na embaixada, não sei o que, vai prender o Bolsonaro, se o Bolsonaro falar um lá, ele vai ser preso. Era todo dia essa perseguição. Depois dessa reviravolta, Depois de tudo isso, eles pararam, eles não acharam que ia chegar na dimensão que chegou e ainda assim, ainda tem o depoimento do Elon Musk e ainda tem as outras plataformas que vão ser obrigadas a depor porque elas não são daqui, elas são de origem lá dos Estados Unidos. Por incrível que pareça, por incrível ou não, essas plataformas são do país mais democrático do mundo aí e o país eu acho que o mais top de linha do mundo, os Estados Unidos é onde tudo começa, onde começou o celular X, foi lá, onde começou o notebook Y, foi lá, onde começou, foi tudo lá. Geralmente as coisas tem um start lá e de lá elas é lançada para o mundo. Às vezes nem é lá, só que aí nem a ideia é de lá. só que aí eles, por esse orgulho de querer que saia de lá, pega a pessoa que teve a ideia do país que ela está, leva para lá para dizer que foi de lá que saiu. Então, vamos esperar, vamos acreditar que alguma coisa ainda pode ser feita através dessas reuniões aí e desse depoimento do Big Player aí, né? Elon Musk e das plataformas também que tenha possível entrada do Donald Trump também que ninguém pode descartar, né? Ele entrando tende a apertar mais ainda para os caras aqui. O Barbudinho está meio que tirando dele de lado e na verdade está todo mundo tirando dele de lado, né? e nesse momento está deixando aí só o chefão sozinho, né? O chefão está ficando isolado, está ficando sozinho nessa aí. Ninguém, na verdade, a maioria do pessoal ali não quis comprar essa briga porque imaginou que em algum momento isso aí ia acabar dando ruim, né? De alguma forma eles conhecendo a história, né? tudo que já aconteceu no mundo viram que todos esses caras que fizeram isso acabaram no final dando ruim vai dar ruim tipo ah, ele pode de alguma maneira gente vai dar ruim a lei da semeadura ela funciona, cara não tem como a lei da semeadura é uma coisa assim que ninguém foge dela ninguém foge da semeadura plantou em algum momento em algum momento a gente colhe, né? A gente pode plantar algo que a gente não queria colher mas vai ter que colher, né? Urgente STF restringe indicações de políticos para estatais Negudia Escolhambra Eduardo Leite e Lula abre aspas vagabundo fecha aspas Lula quer saber sobre o que a égua presa em telhado estava pensando Ave Maria cada uma, né? Lula se empenha e articula força-tarefa para manter saídinhas dos detentos é Rio Grande do Sul passando pelo que está passando e eles estão preocupados em fazer com que os detentos tenham saídinha agora, né? no dia das mães e eles vão sair, né? o que eu estava olhando ali eles vão sair só que sabendo que há um risco deles não saírem mais a maioria não vai voltar, né? a realidade é essa prefeito de parroupilha tem discussão a calorosa com o ministro Paulo Pimenta ao telefone e ligação é gravada esse ministro aí é um ô cara tem coisas que não dá para falar, né? mas vocês podem comentar aí o que vocês acham desse camarada aí fico por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não foi inscrito dá essa moral aí para a gente